O Instituto Nacional da Propriedade Industrial recebe em média 100 mil pedidos de registro de marcas por ano. São elas que destacam e diferenciam produtos similares. A busca pela exclusividade começa com o nome da empresa. Mas o direito de uso privado não se estende a marcas que se referem a localizações geográficas. Ela pode ser decisiva na hora do consumidor decidir o que levar para casa. Existe marca que a gente gosta mais, é lógico, né? Geralmente algumas coisas são mais baratas, mas a de marca é mais ruim, né? Com certeza a marca diz muito do material. Mas a marca é ainda mais valiosa para o titular. Todo esse valor de marca, que às vezes parece que é exacerbado, ah, só um nome é subjetivo? Não, ele representa toda uma história de investimento, toda uma estratégia que foi conquistada, que foi executada, que foi levada a efeito e toda uma possibilidade de rendimento de ganhos futuros. No momento de batizar um produto ou serviço, muita gente recorre a sobrenomes, características do que vai ser oferecido ou até localizações geográficas. Há uma tendência de marcas geográficas, né? Essas ideias, esses significados relacionados a determinadas regiões, né? Eles estão se tornando um elemento muito interessante para construir sentido para os produtos. Para ter direito exclusivo sobre a marca, o proprietário precisa fazer o registro junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial, o INPI. O que vai para o cadastro é o nome e as características gráficas usadas para definir a identidade visual do produto ou serviço. E a marca é considerada tão forte quanto a qualidade do que está sendo apresentado para o consumidor. E o consumidor, ao gostar daquele produto, daquele serviço, ele vai ser fiel àquela marca. Então você jamais vai chegar, por exemplo, num supermercado e comprar um produto onde não tem uma marca. Você já tem a marca, você já é fiel a uma determinada marca porque sabe que aquele produto tem a qualidade que você deseja consumir. Segundo o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, existem cerca de 2 milhões de marcas registradas no Brasil. Em 2008, o número de solicitações chegou a 125 mil. Neste ano, nos sete primeiros meses, foram 61 mil pedidos. Há uns seis, sete anos atrás, cada 100 empresas que nasciam no Brasil, somente 12 registravam marcas. Hoje o quadro já melhorou. Cada 100 empresas que abrem no Brasil, aproximadamente 25 estão registrando marcas. Está muito aquém do desejável, né? Essa busca pela exclusividade do uso é amparada pela Lei de Proteção Industrial de 1996. A norma protege as marcas no território brasileiro e garante o direito de uso dentro de um determinado ramo de atuação. Mas essa lei também diz que marcas com indicações geográficas não são de uso exclusivo. A controvérsia tem chegado à justiça. Aqui no STJ, a ministra Nancy Andrigui negou o pedido de um restaurante de São Paulo com o nome Arábia, que pretendia que fosse cassado o registro do restaurante Arabian de Curitiba. Certas expressões qualquer pessoa pode usar, que são essas expressões geográficas, que têm a ver com o local, como Arábia, como Bahia, como São Paulo, ou outras expressões do tipo, bem como sobrenomes e expressões genéricas em geral que não dão exclusividade. Por isso, a adição do STJ foi que os dois nomes podem conviver. Legenda Adriana Zanotto